O nome dele é Cacatu, é guerreiro, é guerreiro E amanhã tem levado no rei do sul da caveira Amanhã tem levado no rei do sul da caveira É o Claudinei, Claudinei Cacatu É o Claudinei, Claudinei Cacatu É o arraia, é o aniversário É o Claudinei, Claudinei Cacatu Tum, 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 ô Cacau Vai, vai, vai Tum, 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 ô Cacau Vai, vai, vai Tadeira!